Ela já foi uma emocionada assumida Que o próximo que aparecesse ela descontaria Aí que eu ando na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que uns malandro cometeu Vingativa ela, iludido eu Aí que eu ando na história e sofro que ela já sofreu Vingativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que uns malandro cometeu Vinga, ativa ela, iludido eu Vinga, ativa ela, iludido eu Vinga, ativa ela, iludido eu Alô, São Paulo! Alô, Junete e Frederico! Até que um dia ela chorou pela última vez E prometeu na ira Que o próximo que aparecesse ela despontaria Aí que eu ando na história e sofro o que ela já sofreu Vinga, ativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que uns malandro cometeu Vinga, ativa ela, iludido eu Aí que eu ando na história e sofro o que ela já sofreu Vinga, ativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que uns malandro cometeu Vinga, ativa ela, iludido eu Vinga, ativa ela, iludido eu Aí que eu ando na história e sofro o que ela já sofreu Vinga, ativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandros cometeu Vinga, ativa ela, iludido eu Aí que eu entro na história e sofro o que ela já sofreu Vinga, ativa ela, iludido eu Que tô pagando por uns erros que os malandros cometeu Vinga, ativa ela, iludido eu Vinga, ativa ela, iludido eu Vinga, ativa ela